Oi minhas lindas, oi seus lindos, meus amores, o vídeo de hoje é um especial de carnaval, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma fantasia hot dog pro seu pet. Aqui eu vou usar feltro, tá? Se quiser usar outro tipo de material, fique à vontade, eu vou usar o feltro, porque era o que eu tinha aqui de mais fácil no ateliê, tá? Então a gente hoje vai fazer essa peça na máquina Facilita Pro 4432. E se você também quer, no caso, adquirir essa maravilha, vou deixar aqui pra vocês o link dela lá na loja da Singer. E a gente tem 15% de desconto usando o nosso cupom. Você vai precisar do quê? Você vai precisar de duas partes de feltro vermelho pra fazer a salsicha. Então as duas partes estão aqui, eu já coloquei um alfinete. O pão serão quatro partes, tá? Então vão ser duas partes nessa cor e duas partes nessa daqui, que é a parte de dentro do pão. Então já tá aqui separadinha também. A mostarda, você pode fazer ela desenhada, mas eu achei mais fácil fazer ela assim, tá? Que eu acho que ficou muito mais bonito. Só que esse meu feltro, eu não tinha ele inteiro de comprido, então eu fiz uma emenda aqui, tá? Mas isso aqui, no caso, você, por gentileza, desconsidera. Finge que não tem emenda nenhuma aqui nessa peça. E vamos precisar também de oito partes assim, tá? Então eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, opa, sete, oito. Desse tamanho nessa tira, tá? Que é pra fazer aquela parte da barriguinha e do pescoço, tá, gente? E fora tudo isso, vamos precisar também de dois velcros, tá? Eu vou usar o velcro na cor branca. Esse aqui deve ter uns 12 centímetros, mas eu ainda vou ajustá-lo, tá? Então vamos iniciar a peça. Então aqui eu vou usar uma linha branca, tá? Mas você usa em a linha da cor do tecido. É, a gente vai pegar essa peça, vai passar uma costura daqui até aqui, tá? E essa parte vai ficar em aberto. A mesma coisa a gente vai fazer para os pães, tá? A mesma coisa, deixa sempre uma parte aqui de cima aberto. Fiz o mesmo método de costura nessas partes. Retirei os excessos de linha. Vamos para a mostarda. A mostarda, você dobra. Aqui eu vou dobrar pra cá, né? Porque a minha emenda tá pra cá. Eu dobro aqui e passo uma costura reta até o final. Essas aqui, você passa uma costura e vai sempre deixar um lado em aberto. Então eu vou fazer o mesmo em todas. Ó, passei uma costura, tá? Eu passei de um pé de máquina inteira porque eu achei que ela ficou muito grande. Então agora a gente vai retirar o excesso. E aqui eu vou passar uma costurinha, tá? Pra fechar um dos lados. Passar ela meio arredondada. Fiz essa parte arredondada. Vamos pra esses aqui agora. Faço isso em todas as partes. Tá, então eu passei a costura em todas as peças, né? Passei nesse aqui também. E passei nessas. Então você tira essas pontinhas de tudo. E pode desvirar as peças. Eu desvirei as peças. Eu vou pegar o velcro. Eu vou colocar uma parte em cima e uma parte embaixo. A mesma coisa eu faço aqui nesse. Vou dar uma leve diminuída nos meus velcros. Vou tirar de 2 a 3 centímetros. E fazer um pouquinho menor. Vamos costurar ele aqui. E após isso a gente põe ele aqui dentro, ó. Que é pra ficar a parte debaixo da barriguinha do pet. Então aqui já temos os velcros, né? Em todas as partes. Já temos aquela pecinha que vai ser a nossa mostarda. Temos a salsicha e temos os pães. Vamos trabalhar com enchimento. Não vou encher a parte da salsicha. E não vou encher essas partes. Então essas daqui eu deixo ali no canto por enquanto. É, eu vou encher esse aqui e os pães, tá? A gente vai fazer pelo aquele buraquinho que a gente deixou em aberto. E aqui nessa parte. Aqui vai ser um pouquinho mais chatinho da gente encher. Mas, né, com paciência a gente vai conseguir. É, eu tô usando uma fibra de poliéster para enchimento, tá? Então ela é assim, ó. Você pode usar todo tipo de enchimento que você tiver aí na sua casa. Vamos colocando de pouquinha quantidade. Pra ele ficar bem uniforme. Então aqui a gente já encheu, certo? A mostarda e os pães. Você vai pegar o velcro. As duas partes. Vai colocar um aqui dentro. Você pode passar uma costura ou você pode colar, tá? No meu caso eu vou colar, por quê? Porque eu não quero que fique nada aqui fora aparente. Deixa eu alfinetar pra eu saber onde vai ser. E o outro a gente vai colocar ele virado, tá? Então vai colocar assim pra baixo. Mesma coisa. Põe o alfinete. Então a gente já tem os pães com a nossa amarração da parte de baixo, certo? A gente deixou aqui aberto, certo? A gente vira aqui, ó. E a gente fecha assim, ó. Tá? Passa a cola aqui e fecha. Pra poder fazer essa parte da cola, eu tô usando a cola de silicone líquida. Ó, então aqui eu já passei a cola, tá? É, e coloquei os alfinetes para fixar bem. Aí assim que tiver sequinho eu tiro. Agora, o que que a gente faz? Vamos fazer o peito, né? Então o peito vai ser aqui, certo? Eu vou pegar essas duas e vou colocar aqui dentro pra poder fechar o peito. Ó, ela vai ficar assim, tá? Aí o que que eu faço? Aqui eu abro essa costura um pouquinho. Faço um buraquinho. E ponho esse aqui dentro. Faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Passo a cola, tá? Passo a cola, ponho o alfinete pra segurar ele aqui. E faço o mesmo na outra lateral. Ficou a parte da barriguinha e a parte do peito. O alfinete ainda tá aqui, tá? Porque eu quero que firme bem essa cola de silicone. Pode usar cola quente? Pode usar cola quente, tá? Então o que que a gente faz? A gente fixa aqui, ó. Eu vou querer colocar ela aqui mais ou menos. Então eu venho por aqui. E aqui eu passo cola nela inteira. A mesma coisa, ó, eu vou até fazer assim, tá? A mesma coisa você vai fazer aqui. Você fixa ela aqui. Passa cola. E a hora que você virar, vai tá uma salsicha aqui no meio. Assim. O que você pode fazer? Você pode alfinetar. Pra gente ver se essa marcação vai ficar bom. Aí após você verificar se vai ficar bom ou não, que você passa cola, tá? Já tá quase pronto o nosso hot dog. Só falta o toque final, que é a mostarda. Tá? Eu vou aplicá-la com a cola quente, porque seca mais rápido. Tá? E esse aqui não vai dar pra eu encher de alfinete pra ficar segurando. Então eu só meço mais ou menos como que eu vou fazer. Vou dar uma prendida aqui. Pra eu ver mais ou menos como que vai ser o desenho que eu vou criar aqui da mostarda. Você pode fazer do jeito que você quiser. Não se apegue 100% a um molde ou então a um jeito de fazer. Eu vou querer mais ou menos assim. Vou começar aplicando aqui pra dar uma segurada. Vê. Deixa eu ver se eu consigo fixar um alfinete aqui. Um não, né? Dois. Pra segurar melhor. Vou seguir essa curva aqui. E... E aqui já está pronta a nossa fantasia de hot dog. Que na verdade é mais uma capinha, né? Porque você vê que ele é um estilo... Uma capa, né? Como se fosse um coletinho. Então ele é bem simples de fazer. Aí você fala... Ah, Nath, eu quero fazer pro meu pet, mas ele é muito grande. Gente, você tem que ter somente uma base. Por exemplo, você mede, certo? O comprimento do seu pet. A lateralzinha, certo? Suponhamos que esse aqui seja o seu pet, né, gente? O corpinho. Então você mede aqui, certo? E aumenta o tanto que for. E mede aqui nele, sabe? A altura dele é acho que um pouquinho acima da perna. Ou então pode ser até um pouquinho abaixo da perna. Mas pouca coisa, entendeu? Mede aqui. E aí você já vai ter essa base. E esse aqui é a mesma coisa, tá, gente? É o comprimento do pet. E aqui, se ele for muito gordo, aí você aumenta um pouquinho essa salsicha. Se ele for mais assim mesmo, fininho, você deixa ele assim mais fino. Tá? E esse aqui faz a olho, gente. É seu critério, tá? E aí aqui, meus amores, vamos parar uns informativos rápidos. A peça não é pro seu pet usar todo dia, tá? Ela é quente. Então é uma peça só pra você usar em uma brincadeirinha de carnaval, sabe? Fazer uma foto do pet. Esse laço, ele tem o molde aqui no canal já, tá? Eu já ensinei a fazer ele. Ele é o laço luxo. É só você achar o vídeo aqui na nossa playlist de moda pet. E aqui na descrição do vídeo vai ter um link, que é o link do grupo do Face, tá? Esse molde tá lá no grupo do Face. É só você pegar ele e imprimir. Lembrando que eles estão na dobra. Então aqui, por exemplo, o pão, ele tá na dobra, tá? Ó, certo? Então você faz ele assim e... Opa, desculpa, isso aqui são as minhas anotações, né? Faz ele assim e abre o molde. A mesma coisa vai ser na salsicha, tá? Mesma coisa, ela tá na dobra. E aqui eu tenho anotado que é um retângulo de 15 por 5 e uma tira de 50 por 8. O retângulo é esse aqui, tá? Que ele tem 15 por 5. E aqui, gente, a tira é uma faixa, tá? Uma faixa de 50 por 8. Essa daqui ela só tem 4, mas é que eu fiz ela na dobra, tá? Então ela é assim a faixa, ela é 50 por 8. Então é isso, meus amores. Essa aqui é a nossa fantasia hot dog. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu tento responder a todas, tá? E, ah, manda as fotos pra mim, gente. Eu quero ver o seu pet arrasando nesse carnaval. Se quiser, pode enviar as fotos no direct do meu Instagram, tá? Eu vou deixar ele passando aqui na tela. Pode visitar também o Instagram da minha loja, que é o arroba só para pets. E pode me enviar também as fotos por e-mail, que é o lojasoparapets, arroba gmail.com ou o beleza só para elas, arroba gmail.com. Tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.